É oficial, galera, é oficial. É proibido ser feliz e torcer pro Vasco na mesma frase. Porque esse time filho de um mal. Joga um campeonato, um campeonato o ano inteiro. Ele tem uma semana pra treinar. E eles devem fazer qualquer coisa, menos treinar. Mano, na moral, na moral, que isso, irmão? Os caras fazem 500 cruzamentos e erram todos. O Pedro Raul, que tem quase 2 metros, entendeu? Eu tenho que falar com ele olhando assim, porque eu tenho 1,58 metros. Não ganha uma no alto. Uma! Eu não tô pedindo nem duas, nem treinar. Eu tô pedindo uma. Ele não ganha. E o que é Robson Bombu, né, meu amigo? O que é Robson? Olha, eu não tenho nem palavras, entendeu? Poucas palavras, grandes impactos. Porque falta, entendeu? Falta habilidade. Sabe, com a bola nos pés ele já é ruim, meu amigo. E aí ele ainda inventa. Olha, ai meu Deus. Parece que eu vou ter um piripaca a qualquer momento. Senhor, por favor, tenha piedade de nós. Porque se tem uma coisa que Deus não é, com certeza vai se caindo. Porque não é normal. Não é normal isso. Aí tu olha pro banco, né? Tá quem lá? Quem? Tá quem lá? Quem? Maurício Barbieri. Ele mesmo, que acha que o time é superior em todos os jogos. A gente perde, empata e ele é superior, superior, superior. Apático. Parado, olhando. Do tipo assim... Isso aí, galera. O que vocês estão fazendo? Não sei. Eu preferia ser ele, entendeu? Eu preferia ser ele. Por quê? Porque ele tava vendo o jogo de uma visão privilegiada. Eu, aqui de casa, passando ódio, deitado na cama. Ele estava vendo na beira do campo. Os torcedores lá pegaram ônibus aqui no São Januário 8 da manhã pra ir lá pra puta que pariu de São Paulo. Pra ver essa porra. Se a gente pode se chamar isso de time. E o Barbieri? Ah, meu amigo. O Barbieri estava lá na beira do campo. Apático, olhando o time jogar. Jogar não. Jogar. Jogar eu tô sendo fofíssima. Né? Fazia qualquer porra que aquilo ali não ia jogar bola. Mano, na moral, não é possível. 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 Um time errar tudo, desde a escalação, entendeu? Até os minutos finais. Não é normal isso. Olha, puta que me pariu, cara. Só falando assim. Não dá não, mano. Mais um ano de sofrência. Eu acho que eu vou, a qualquer momento...